Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, terminou agora há pouco o Denver Nuggets e Phoenix Suns e com um atropelo espetacular, o Denver fechou a série contra Phoenix e está classificado para as finais do Oeste. Vamos aqui falar sobre esse jogo, sobre esse amasso, mas antes peço para que você deixe rapidinho o seu like e se inscreva aqui no canal que ajuda muito o meu trabalho. Fechou? Vamos lá! Mesmo jogando fora de casa, o Denver assumiu o controle da partida logo no primeiro quarto. No primeiro quarto, o Denver conseguiu ser muito superior ao Phoenix Suns. Ali nos minutos iniciais, o Phoenix até que conseguiu encontrar algumas bolas, só que nos 5 minutos finais do primeiro quarto, o Denver amassou completamente. O KCP foi simplesmente espetacular, ele meteu 17 pontos no primeiro quarto e o Denver, nesses 5 minutos finais, conseguiu uma run de 23 a 2 e conseguiu encerrar o primeiro período com uma vantagem de 18 pontos. O Phoenix sentiu demais esse primeiro quarto, sentiu muito baque e no segundo quarto, cara, assim, o Phoenix simplesmente derreteu, o Phoenix não conseguiu fazer absolutamente nada no segundo quarto, não conseguiu esboçar a reação, o Denver amassou totalmente o Suns no segundo quarto. A defesa do Phoenix foi ridícula no segundo quarto, a verdade é essa, né? A defesa do Phoenix bateu cabeça o quarto inteiro e o Denver conseguiu ir para o intervalo vencendo por 81 a 51. Realmente, cara, foi sem massagem, né? O Denver amassou o Phoenix no primeiro tempo sem massagem. O Phoenix não teve nenhum tipo de poder de reação, o Duran não estava bem, o Booker não estava bem, Chris Paul não jogou, o Deandre Eitan por conta de uma lesão na costela também não jogou. Então, assim, Phoenix não esboçou reação nenhuma e o Denver voltou do intervalo precisando só cozinhar o jogo até o fim, porque, pô, 30 pontos de vantagem... Cara, assim, é muito difícil de você perder o jogo, né? O Denver teria que querer muito perder o jogo pra, né? Assim, seria impossível e, assim, o Phoenix até que tentou reagir ali no terceiro quarto, né? O Cameron Payne, inclusive, foi bem, conseguiu produzir. Só que o Nuggets, cara, toda hora que o Phoenix começava a gostar do jogo, o Denver ia lá e matava duas, três bolas seguidas. O Yokt ia lá e achava um passe espetacular. E o terceiro quarto terminou, com o Denver vencendo por 103 a 76. E no último período, os dois times só cumpriram a tabela, né? O Phoenix aceitou a humilhação, aceitou a derrota. Uma boa parte da torcida do Suns já tinha deixado o ginásio no meio do terceiro quarto. E aí, as duas equipes só cumpriram tabela no quarto período e o Denver conseguiu vencer por 125 a 100. Fechou a série em 4 a 2, em 4 a 2. E agora fica no aguardo de Los Angeles Lakers ou do Golden State Warriors, né, cara? O Denver, ele mostrou nessa série como que o seu ataque pode ser devastador, né? O que o Denver fez hoje no ataque foi algo, assim, espetacular. Foi espetacular. A intensidade, a velocidade, sabe? As variações de jogada, né? O Denver não é um time que vive e morre pela bola de 3. É um time que consegue atacar o aro. É um time que tem Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray, que são caras que são bem, sabe, bem agressivos na infiltração. Obviamente que a bola de 3 é uma das forças desse time, com o KCP, com o próprio Jamal Murray, com o Yokt, que é um ótimo arremessador, Michael Porter Jr. Só que não é a única força, não é a única arma desse time. A transição ofensiva do Denver foi um espetáculo, né? O Phoenix em nenhum momento na série teve resposta pra essa transição ofensiva, né? O Denver mostrou uma profundidade do elenco que surpreendeu muita gente. Não me surpreendeu tanto porque eu acompanhei muito o Denver durante a temporada, então eu já via essa profundidade, mas muita gente ficou surpresa com o número de opções que o Michael Maloney tem, né, pra colocar em quadra. Então, assim, essa série serviu pra colocar de vez o Denver no hall dos favoritos ao título, né? A gente pode discutir se o Denver vai ou não ser favorito contra o Warriors, contra o Lakers, mas a real é que, pelo que o time jogou nos playoffs, Denver é um candidato ao título, cara. Nenhum time chega na final de conferência à toa. E, assim, o Denver chegou na final de conferência eliminando um time que, pra muitos, chegaria na final da NBA. Então, assim, vamos colocar um pouquinho aí de respeito no nome do Denver, né? Eu mesmo fui um cara que duvidou em alguns momentos do Nuggets, só que esse 4x2 contra o Suns, assim, não tem como questionar esse time. Não tem como questionar. O Denver tá pronto pra brigar pelo título. Tá pronto. E sabe o que me deixou mais feliz com o Denver hoje? Foi que o time não diminuiu sua intensidade. Claro que ali no quarto período, com o jogo já a ganho, a intensidade foi bem baixa, só que, velho, chegou um momento do jogo que o Denver tava ganhando por quase 30. Foi, acho que no final do segundo quarto, tava quase chegando a 30 de vantagem. O Denver tomou ali duas bolas seguidas. Cara, o Michael Maloney parou o jogo pra dar bronca nos caras. Isso mostra como que esse time quer vencer, sabe? O Nikola Jokt, ele falou no final do jogo, que a única coisa que o time não queria era um jogo 7. Então, a mentalidade desse Denver tá muito forte. O time quer matar o jogo logo. É um time que não quer dar sopa pro azar. Então, essa série contra o Suns serviu pra colocar o Denver de vez no hall dos favoritos, cara. Falando de basquete jogado, talvez o Denver seja o melhor time que está nos playoffs ainda. Falando sobre basquete jogado, qualidade, principalmente falando do lado ofensivo, Talvez o Denver seja o melhor time. Talvez seja o melhor time. Talvez seja o time que joga o melhor basquete dos playoffs. Talvez seja. Talvez seja. Acredito que seja, sim. Lakers tá jogando um basquete muito bom, né? O próprio Miami já jogou um basquete muito bom contra o Bucks. Contra o Knicks não tá me agradando tanto, mas tá vencendo. O Warriors é um time que tem muitos buracos, né? Que oscila demais. Então, acho que dá pra gente dizer que o Denver tem hoje o melhor basquete dos playoffs, cara. O Jamal Murray fez uma puta de uma série. O Nikola Yopt foi sacanagem o que o Yopt fez nessa série contra o Phoenix. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. teve ótimos momentos. O KCP hoje foi fantástico. O Bruce Brown teve seus lances. Então, o time tá pronto, cara. O time tá pronto. E que classificação. Que classificação. E sobre o Phoenix. Cara, decepção, né, velho? Porque, assim, a partir do momento que você traz um Kevin Durant numa traded line, você espera chegar, pelo menos, numa final de conferência. Ainda mais tendo Devin Booker. Tendo um Devin Booker jogando o seu melhor basquete da carreira nesses playoffs, né? Ainda mais você tendo Monte Williams no comando. Você tendo Chris Paul, né? Nem vou colocar o Deandre Eiton aqui na conversa porque, desculpa, todo respeito ao Deandre Eiton, mas não dá pra esse cara tá num time que briga pelo título. Não dá. Não dá. A atitude desse cara me machuca, me corrói. Então, é uma decepção porque você não faz o investimento num Kevin Durant, né, pensando somente numa semifinal de conferência. Você quer chegar, pelo menos, na final de conferência e não conseguiu. E o que mais deixa o torcedor do Suns chateado foi a forma, né, com que o time se despediu. Sendo atropelado dentro de casa, sabe? Em nenhum momento ameaçando o Denver. Essa eliminação machuca muito, cara. Machuca muito o torcedor. Eu não sou torcedor do Phoenix, mas eu consigo ter empatia, né, com o torcedor. Então, é duro, cara. É duro. O Phoenix deixou muito claro nesses playoffs que é um elenco muito frágil ainda. É um elenco que não soube repor as suas saídas. Beleza, trouxe o Kevin Durant. E só pra deixar claro, eu faria a troca pelo Kevin Durant a qualquer momento. Qualquer momento. Se me oferecesse o pacote pelo Kevin Durant, né, se me oferecesse a proposta, ó, eu mando o Kevin Durant, se você mandar Mikael Breeds e Cam Johnson, eu aceito toda hora. Se me oferecesse o pacote 15 vezes, eu aceito as 15. Só que, da mesma forma que eu também aceitaria, que eu também achei certo o Dallas pegar o Cary Irving e eu achei errado o Dallas ter parado no Cary Irving, eu acho a mesma coisa sobre o Phoenix. O Phoenix acertou em ter pego o Durant, mas errou em ter parado no Kevin Durant. O Phoenix deveria ter ido atrás de outros jogadores, de outros caras, pra reforçar esse elenco. Da mesma forma o Dallas, o Dallas não errou em ter pego o Cary. O pacote do Cary é um pacote que eu aceitaria a qualquer momento. Só que o Dallas errou no quê? Em ter parado com o Cary. Sabe? Deveria ter pego outros jogadores. Então, esse playoff serviu pra mostrar que o elenco do Phoenix precisa de reforços. Precisa de, sabe, de mais profundidade. É uma rotação que, depois que o Chris Paul lesionou, se resumiu a dois caras. Durant e Booker. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu imagino que o Durant deve estar extremamente frustrado, porque, a partir de amanhã, a partir de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo 3 horas da manhã, já vai voltar a narrativa. Só ganha se tiver com o Curry. Só ganha se tiver no Warriors. Eu acredito que o Durant, ele achou que as coisas seriam diferentes no Phoenix nessa temporada. Mas não foram. De novo, ele chega num time com um hype lá em cima. Chega num time que se tornou um favorito por conta da chegada dele. E não corresponde. O Durant, em vários momentos nessa série, deixou a desejar. Tá? Deixou a desejar. Os números mostram que ele jogou muito bem. Só que pra quem acompanhou a série, em vários momentos viu um Kevin Durant muito oscilante. Muito desfocado. Então, assim, final melancólico pro Phoenix e melancólico também pro Kevin Durant, né? Obviamente que ele fica no Phoenix pra próxima temporada. Duvido que ele peça a troca. Acho que ele não vai fazer isso. Mas, mesmo com ele ficando, o Phoenix precisa trazer outros caras. Precisa trazer outros caras pra mim. Eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre o Phoenix Suns. Só sobre o Phoenix. Mas eu já adianto que pra mim, Eitan tem que rodar. Tem que trocar o Deandre Eitan. E mesmo eu sendo muito fã desse cara, eu começaria a pensar numa troca do Chris Paul. Eu pensaria numa troca do Chris Paul. E não sei se já não seria a hora de pensar em um novo nome pra substituir o Montwilliams. Eu acho o Montwilliams um baita de um treinador. Mas, não sei, cara. Eu tô começando a achar que ele saturou no Phoenix Suns. Parecido com o Nick Nurse no Raptor, sabe? Parece que ele não consegue tirar mais desse time. Sabe? Pelo menos a impressão que eu tenho. Pelo menos a impressão que eu tenho. Devo fazer um vídeo sobre o Phoenix Suns, né? Nessa sexta-feira. Mas, é decepção. É decepção. Não tem como dizer que não é uma decepção. Bom, antes de encerrar o vídeo, deixa eu só trazer os destaques individuais, né? Desse atropelo. Pelo lado do Denver, o Nicole Yocchi foi o grande nome do time. Mais um triple-double na conta do Nicole Yocchi. 32 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. Jogou muita bola o Yocchi. Jamal Murray teve uma ótima exibição. Foram 26 pontos pro Jamal Murray. E era dito, né? Que ele tava doente. Que ele não tava se sentindo bem. Mesmo doente, o cara meteu 26 pontos, né? É impressionante que esse cara joga no playoff. E o KCP, né? Que foi a grande surpresa da noite. 21 pontos pro KCP. Belo jogo dele. Pelo lado do Phoenix. É duro trazer destaques no Phoenix. Mas temos, né? O Cameron Payne teve uma das suas melhores atuações com a camisa do Phoenix Suns. Foram 31 pontos pra ele. Kevin Durant. 23 pontos, mas muito apático. E o Devin Booker teve simplesmente o seu pior jogo nessa pós-temporada. Foram apenas 12 pontos pro Devin Booker, né? E só pra fechar, né? Que pena, né? Pro Devin Booker, né? O cara fez um playoff assustador. O nível que o Devin Booker apresentou nesses playoffs foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na pós-temporada. E o cara se despede dessa forma, né? Sendo atropelado, vaiado. É duro, né? Cara, é duro pro Devin Booker. Mas é um moleque que vai entrar na próxima temporada em outro patamar. Esse playoff mudou o patamar do Devin Booker. Talvez o único grande vencedor desse Phoenix Suns nos playoffs tenha sido o Devin Booker. Porque realmente ele mudou de patamar. Hoje ele é, de forma indiscutível, um super astro. E ele se tornou esse cara indiscutível, na minha opinião, por conta dos playoffs. Por conta dos playoffs. Bom, Davis se classifica, né? Fica agora no aguardo de Lakers e Warriors. Será que teremos uma reedição daquela final de conferência da bolha entre Nuggets e Lakers? Será? Vamos esperar. Vamos esperar. Bom, o que você achou da classificação do Denver? Qual que é a sua expectativa pra esse time? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Ative as notificações e dê uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai oferecer pra vocês o NB League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, se você ainda não tem o League Pass, garanta já o seu. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.